Até pouco tempo atrás, quem passava pelos corredores da UFPR via as salas assim, vazias. Foram quase dois anos de atividades remotas. Quase dois anos em que os alunos e alunas da universidade tiveram que se despedir do dia a dia dos corredores e migrar para o mundo digital. Mas depois de vários semestres na modalidade virtual, o tão esperado retorno presencial aconteceu no dia 14 de fevereiro. Resultado de muito preparo e acompanhamento rigoroso dos números da Covid-19 no Paraná. Certamente um momento histórico para todos que fazem parte da UFPR, a primeira universidade federal a retomar as atividades totalmente presenciais. São cerca de 38 mil alunos que voltam a frequentar 11 campi da instituição em Curitiba e outras cidades do Paraná. Para muitos, o reencontro com professores, colegas e com a rotina de estudos. Para outros, a ansiedade de conhecer o lugar onde vão estudar nos próximos anos e ver pessoalmente aqueles amigos que, até pouco tempo, eram apenas imagens na tela. Esse é o caso da Gabriela, que passou no vestibular de enfermagem em 2020, mas ainda não conhecia o campus do Jardim Botânico. É muito interessante, a gente se conheceu virtualmente e agora presencial, com certeza também é muito melhor. Está sendo muito legal e muito interessante poder voltar agora e era um momento muito esperado depois de tanto tempo, né? E não são apenas os estudantes que estão animados com o retorno presencial. Para os professores, reencontrar seus alunos dentro da sala de aula é a alegria e o desafio da vez. O online, ele serviu, sabe? Foi muito bom a gente ter tido essa ferramenta, mas eu acho que o presencial, ele é sempre melhor. Esse contato que a gente tem com as pessoas, né? Essa troca de conhecimentos, de olhares, de... Essa conversa, né? Até mais informal que a gente pode ter durante a aula, ela é muito melhor. Funcionou super bem, eu acho que estamos prontos aí para voltar à nossa rotina. Já na reitoria, o clima era de nostalgia dos tempos pré-pandemia. A saudade era tanta que no primeiro dia de aula, teve quem encarasse contente a fila do restaurante universitário. O Thiago é estudante de jornalismo e aproveitou a reabertura dos RUs para almoçar no campus central depois da aula. Nossa, tá super assim me ajudando, porque agora como eu moro mais perto da universidade, é uma opção muito mais econômica para mim, fica muito mais em conta no meu bolso. Mas mesmo com esse sentimento de normalidade, muita coisa teve que mudar. Nos murais e corredores, há avisos sobre protocolos de biossegurança. O uso de máscara, a higienização das mãos, o uso de álcool gel e distanciamento dentro das salas de aula são exigências da UFR para um retorno seguro. Além disso, alunos, docentes, técnicos e servidores só poderão exercer suas funções, frequentar as aulas e fazer refeições no RU se comprovar em vacinação completa contra a covid-19. E todo esse movimento só acontece agora graças à Comissão de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 da UFPR. Criada ainda em fevereiro de 2020, o grupo de trabalho monitorou rigorosamente os dados da epidemia no Paraná no ambiente da UFPR. O professor Emanuel Maltempe, do setor de bioquímica, foi um dos criadores da comissão e se diz otimista com o retorno presencial. A universidade se preparou. A universidade está pensando, se os alunos tiverem sintomas, a universidade tem condição de fazer os testes, está fazendo os testes dos alunos, dos servidores, docentes, técnicos administrativos de ensino. A universidade tem um sistema de rastreio de contatos. Existe risco sim, mas com os protocolos de distanciamento, de higiene de mão, de uso de máscara constante e de vacinação do maior número possível de estudantes e servidores, nós temos condição de ter aula presencial de forma segura. Além de Emanuel, quem também está confiante com a volta das atividades presenciais é o reitor Ricardo Marcelo Fonseca. De acordo com ele, o retorno presencial tem tudo para dar certo. A universidade, ainda com muitas cautelas, volta à sua absoluta normalidade. E vamos esperar que tudo dê certo. A universidade, ainda com muitas cautelas, volta à sua absoluta normalidade. A universidade, ainda com muitas cautelas, volta à sua absoluta normalidade.